Tá de volta? Agora você tá observando um bolinho, um cafezinho? Pois é, como eu finalizei o bloco anterior ao lado da superintendente da FIAP, Sônia Machado, agora a gente vai conversar e você vai conhecer quais são os 25 cursos que a FIAP abre inscrições agora. Enquanto isso a gente bate um papo, toma um café e come um bolinho de aipim, né Sônia? Com certeza, Paloma. Conta pra gente, quais são os cursos disponíveis agora? Bom, a FIAP, a Prefeitura Municipal, preocupada com essa melhoria da qualidade do trabalhador itajaiense, então sempre pensando nisso aí, nessa melhoria do trabalhador, nós fizemos uma pesquisa junto à Secretaria de Emprego e Renda, pra ver quais as maiores necessidades aqui do município de Itajaí. E nós vemos que as maiores necessidades, né, do trabalhador itajaiense, é na área marítima. Por isso, então, nós elaboramos, né, os cursos básicos de capacitação do servidor, principalmente na área marítima para oferecer para o trabalhador. São 25 cursos, entre eles nós teremos de soldador naval, teremos de eletricista naval, operador de empilhadeira, o básico em comércio exterior com despacho aduaneiro, teremos também agenciamento e transporte de cargas e comércio exterior, teremos práticas de secretariado e serviços administrativos, informática, aperfeiçoamento para mestre de obras, operador de empilhadeira de pequeno porte e de grande porte, cursos de informática, auxiliar administrativo, cursos de costura e modelagem industrial, enfim, são um total de 25 cursos que serão oferecidos no município de Itajaí. Esses cursos irão acontecer em alguns bairros e também na sede da FEAP, que vai estar de casa nova, que depois nós vamos dar um novo endereço, né? Com certeza. Por exemplo, nós teremos lá no Parque Dom Bosco, vão acontecer os cursos básicos de costura e modelagem industrial. No Parque do Agricultor, nós teremos cursos de informática, informática básica e informática intermediária. Lá no São Cristóvão, em Cordeiros, também teremos cursos de informática. No bairro São João, vão acontecer o curso de soldador naval e eletricista naval. Na Cidade Nova, nós teremos um curso de operador de empilhadeira de pequeno porte, né? Esses nos bairros. Aí teremos também na Fazenda, no Colégio Gaspar da Costa Moraes, nós vamos oferecer o aperfeiçoamento para mestre de obras. E os demais cursos, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, práticas de secretariado, também de operador de empilhadeira, logística portuária, libras, inglês básico, informática também. Esses, então, irão acontecer na sede da FEAP, que a partir da semana que vem, de segunda-feira, estará localizada na rua Camboriú, número 509. Olha só, que pertinho! Pertinho, aqui no centro. Que maravilha! Mudando, então, a sede. O telefone permanece o mesmo? O telefone permanece o mesmo. O telefone é o 3348 1203. Este permanece o mesmo. Perfeito! E como as pessoas fazem para se inscrever nesses cursos? Tá, Paloma. Então, as inscrições, elas vão iniciar dia 22, segunda-feira próxima, e terminam dia 26. Então, o pessoal tem que ficar antenado, porque é só uma semana de inscrição. O horário dessas inscrições? Das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 e também das 19 às 21 horas. E onde irão acontecer essas inscrições? Elas irão acontecer na nova sede da FEAP, porque o pessoal está muito acostumado que a FEAP fica localizada na rua Tijucas 511, né? Mas ela agora está se mudando, semana próxima já estaremos lá, na rua Camboriú 509. Ela fica próximo ali de uma referência bastante que todos conhecem, é o Lanchi Duski, próximo do Duski, né? Aí fica ao lado também do prédio da Unicred. Como nós estamos de mudança, prédio novo, a nossa identificação ainda não está bem visível, então para o pessoal, né? Mas nós teremos lá no antigo endereço, na rua Tijucas 511, as pessoas também que darão todas as informações necessárias. Ah, perfeito. Então, quem acabar, quem não assistir entrevista e for até a rua Tijucas, lá vai saber que agora é na rua Camboriú para poder fazer a inscrição. Exatamente. Perfeito. As inscrições, então, apenas uma semana, todo mundo tem que ficar atento. E o número de vagas, Sônia? Olha, cada curso desse, Paloma, tem mais ou menos 40 vagas. Tirando de informática, por causa da questão do, né, do laboratório, que são 15 vagas, né? Mas são vários cursos de informática, cada curso desse nós estamos oferecendo de 35 a 40 vagas, tá? Bastante. E uma coisa muito importante para deixar claro, que são totalmente gratuitos. Pois é. A Prefeitura oferece, né, esses cursos ao trabalhador itajaiense totalmente gratuitos. E quem pode se inscrever? Nós temos cursos como de secretariado, auxiliar administrativo, que é a partir de 16 anos. Mas a grande maioria dos cursos é a partir dos 18 anos, tá? Nós temos só a informática e o auxiliar administrativo, que é com 16 anos. Mas a grande maioria com 18 anos. E uma coisa importante, por exemplo, o curso de operador de empilhadeira, para se habilitar a uma vaga neste curso, você precisa ter carteira de habilitação, ser maior de 18 anos, ter a carteira de habilitação e ter o curso, o ensino fundamental ou estar frequentando o ensino fundamental. Isso é muito importante. Nós temos cursos, né, como o básico em comércio exterior, com espaços aduaneiros, temos práticas de secretariado, determinados cursos que precisa ter o ensino médio. Mas a grande maioria, se ele tem o ensino fundamental ou estar cursando... Já é suficiente. Já é suficiente. Não tem mais nenhuma exigência, a grande maioria, né? Não, nenhuma exigência. Só isso que você falou mesmo. Ou seja, é uma opção, uma oportunidade da pessoa se capacitar e realmente, dali pra frente, ter uma profissão, né? Porque o mercado tá aí, exige a formação, as pessoas têm mãos isso e às vezes não estão sabendo, acham que é tudo muito caro. A Prefeitura de Itajaí tá dando pra você essa oportunidade, né, Sônia? E só quem é morador de Itajaí que pode se inscrever? É, é lógico que cada prefeitura hoje, cada prefeitura se preocupa com seus moradores, né, mas nós não impedimos, né, não podemos impedir, impedir que um morador lá de navegantes, né, que pode trabalhar aqui no município também, que queira, né, se habilitar, né, ele também vai ter direito à vaga. Nós oferecemos especialmente, né, preparamos esse curso para o morador de Itajaí, mas não podemos impedir que um morador de Balneário Camboriú, de navegantes, ou seja, de uma cidade vizinha aqui, se habilite a uma vaga dessa, né? Sim, e se ele estiver disposto a vir sempre fazer o curso, por que não, né? Por que não? E ele também precisa estar, para fazer a inscrição, ele precisa estar munido, além dos documentos que eu falei, que seria o certificado de conclusão do ensino médio fundamental, ou um atestado de frequência, também dos documentos pessoais, que é a identidade, CPF, né, comprovante de residência também. Então, ele tem que estar munido desses documentos. No caso, operador de empilhadeira ter a carteira de habilitação, também estar munido desses documentos. Perfeito. E a duração dos cursos, Sônia, eles são, Sônia, eles são muito longos ou não? Não, são geralmente 100 horas, tem cursos que nós temos 100 horas aulas, cursos de 80 horas aulas, mais ou menos de 60 a 120 horas aulas. Então, eles levam, eles levam 3 meses, 4 meses, conforme a carga horária de cada curso desse, esses são cursos menores, a carga horária é menor, né? Uns 4 meses, às vezes 4 meses e meio, dependendo da carga horária. Eles funcionam duas vezes por semana, né? Alguns, a grande maioria dos cursos no período noturno, porque se nós estamos atendendo a uma necessidade do trabalhador, com certeza. Então, lógico, no período noturno. Nós temos alguns cursos que vão funcionar no período diurno, no matutino, no vespertino, como de informática ou alguns. Mas a grande maioria no período noturno e funcionam duas vezes por semana. Justamente para atender esse trabalhador que quer se capacitar ou, de repente, descobrir uma nova profissão, né, Sônia? Exatamente. Ou ele vai se aperfeiçoar, porque ele já exerce a profissão, porque o aprender é um ato contínuo, né? Assim como a gente precisa do alimento para o nosso corpo, né? Que estamos nós aqui comendo esse bolinho aqui maravilhoso, nós precisamos também o conhecimento para a nossa mente, né? Isso é muito alimentar também o nosso espírito. Então, o trabalhador, ele precisa estar sempre se aperfeiçoando, porque nós, o mercado exige cada vez mais o trabalhador qualificado. No mundo que nós vivemos há uma competição muito grande, então cada vez a competição é maior e quanto mais preparada eu estou, melhor para disputar aí uma vaga no mercado. Com certeza. E às vezes ele já exerce essa função, mas é sempre bom aprimorar, né? Exatamente. Mesmo que ele já tenha o seu emprego garantido, aprender nunca é demais, né, Sônia? Exatamente. E tem que aproveitar mesmo a oportunidade, porque muitas pessoas falam, ah, não tenho oportunidade, não tenho dinheiro, minha situação financeira não está bacana. Poxa, a Prefeitura de Itajaí oferece para você essa oportunidade, então se inscreve, passa lá a partir de segunda-feira, dia 22, né? De manhã, de tarde e de noite, são três horários disponíveis para que você possa fazer a sua inscrição no novo endereço da FIAP, que agora será na rua Camboriú, número? 509. 509. A mudança para lá é quando? A mudança está acontecendo no final de semana, nós estaremos fazendo a mudança e também, assim, os que, né, quiserem melhores informações, podem entrar no nosso site, Paloma. Ou você entra diretamente no site da Prefeitura Municipal, lá você clica no FEAP lá e lá tem todas as informações, ou entra no site da FEAP, que é o novo.feap.itajaí.sc.gov.br. Lá tem todas as informações dos cursos, a carga horária, o horário que vai acontecer, o local, tudo está lá. Perfeito. Ou se não memorizou, passa ali na Rotijucas, onde você já conhece o prédio da FEAP e tenha mais informações. Sônia, obrigada de novo. Viva Bem está sempre de portas abertas, quando tiver mais curso, volte e divulgue aqui no Viva Bem, tá bom? Com certeza, Paula. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar aqui divulgando, né? E mais uma vez aqui, e com certeza, nos próximos cursos que elaboramos estaremos aqui. Que bom, que bom. Bom, a gente faz um breve intervalo, enquanto isso eu vou tomar um café aqui, comer um bolinho com a Sônia e já já a gente volta. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.